Olá, estamos de volta para mais uma disciplina. Você já me conhece, mas eu vou me reapresentar novamente. Eu sou professora do Departamento de Teoria da Arte e Música do Centro de Artes há 25 anos. E agora nós vamos trabalhar no decorrer deste semestre a disciplina de História da Arte II. A minha formação é em Artes Plásticas. Eu tenho mestrado em Educação e o doutorado em Comunicação e Semiótica. E como eu disse, eu estou vinculada ao Centro de Artes há 25 anos, trabalhando com os cursos de licenciatura em Artes Visuais, Arquitetura, Desenho Industrial, hoje Design, trabalhando também com Artes Plásticas Bacharelado e também os cursos de Música. Além do Artes Visuais e AD, nós participamos da primeira edição e estamos aqui de volta na segunda edição. Eu vou mostrar agora para vocês o que nós vamos fazer nessa disciplina, o que nós vamos abordar, como é que nós vamos trabalhar, qual vai ser a metodologia adotada, vamos falar um pouquinho de objetivos, de avaliação. Ok? Então, nós vamos mostrar agora um PowerPoint que fala mais objetivamente do que vamos trabalhar em História da Arte II, o que vocês veem aí é o código da disciplina e o nosso semestre é o 2015 barra 2. Bom, o que é essa emenda? A emenda, ela nos diz sinteticamente do que a disciplina vai tratar. É como se fosse um resumo da disciplina e faz parte do que nós chamamos de projeto pedagógico de curso. Todos os cursos de graduação, não só da UFIS, mas de todas as universidades, tem um projeto pedagógico, que é o que norteia, que é o que organiza as disciplinas, a matriz curricular, o curso em si. Do que nós vamos tratar então em História da Arte II? É o estudo da arte, estudo histórico da arte, suas relações a partir do Renascimento até metade do século XIX. Arte colonial no Brasil e também arte no Espírito Santo até o fim do século XIX. Nós vamos trabalhar concomitantemente, na medida em que haja manifestações internacionais e nacionais, nós vamos trabalhar em paralelo o que acontecia fora do Brasil internacionalmente e o que acontecia no Brasil e também no Espírito Santo, considerando que nós estamos aqui neste estado. E a ideia é que vocês possam fazer uso de manifestações culturais, artísticas, de patrimônio histórico, quer seja de esculturas, quer seja de arquitetura, daquilo que foi produzido nesta época no Espírito Santo, nós vamos pedir que vocês façam uma determinada ação no decorrer do curso, resgatando isso para essa disciplina e nós vamos falar mais detidamente depois. Quais são os objetivos então? Conhecer as manifestações de arte dos períodos abordados, contextualizar a produção artística dos períodos artísticos abordados aqui, porque nada existe fora de um contexto. Aquilo que foi produzido em determinado momento foi produzido de uma determinada forma porque estava vinculado a um contexto social, econômico, político, religioso, enfim. E isso nós vamos sempre levar em consideração. Vamos também desenvolver análises das imagens de arte que serão estudadas aqui e identificar nelas as características das manifestações artísticas dos períodos abordados. Vocês vão ver que isso varia bastante. E em alguns momentos o Brasil traz alguns traços diferenciados em relação àquilo que foi produzido internacionalmente. Nós dividimos então o nosso programa em quatro unidades. Estão aí unidade 1, unidade 2, unidade 3 e unidade 4. Começando a partir do Renascimento, fora da Itália, e indo até a arte no século XIX, no Brasil e na Europa. Então nós vamos trabalhar por unidades. Ao término de cada duas unidades nós teremos avaliações, além de outras duas elaborações de avaliação que vocês já conhecem. Uma é o banco de imagens e o outro é o mapa conceitual. Vamos detalhar um pouco mais daqui a pouco. Bibliografia básica é do conhecimento de vocês. O Gombrich vocês já vinham usando. Ele inclusive já foi totalmente escaneado e se encontra na plataforma à disposição. O Jansson foi pedido a aquisição para as bibliotecas dos polos. E o Bazan também seria a bibliografia básica da nossa disciplina. Enquanto avaliações, nós temos avaliações presenciais, pesquisa de campo com elaboração de jogo. Vocês vão gostar muito disto, porque nós vamos utilizar a experiência de vocês, no ambiente de vocês, em relação ao que existe de manifestação de arte dos períodos estudados na sua região ou em região próxima, e propor jogos, considerando que vocês são estudantes de formação de um curso de professores. A ideia é que a gente tenha vocês com domínio de preparação de material ao término, utilizando-se da história da arte. Não é meramente uma disciplina de formação de informação, mas a ideia é que vocês usem o que vocês vierem a conhecer e aprender nessa disciplina para a sua sala de aula. Aquelas pessoas que já se encontram em exercício profissional e aquelas pessoas que se tornarão professores depois de conclusão do curso. Uma outra também que vai acontecer no polo é uma análise comparativa de três esculturas do Renascimento. Oportunamente, vocês vão ver, ela estará lá na plataforma, e nós vamos estar orientando vocês, assim como os tutores, a como proceder. E, além disso, nós temos aquelas atividades à distância que não são novas. Vocês já têm uma experiência no desenvolvimento das mesmas. Uma é o Banco de Imagens. Nós vamos persistir, porque com a formação do Banco de Imagens, vocês já vão ter material didático para trabalhos futuros, ou mesmo no momento, caso vocês já estejam desenvolvendo atividades docentes. A ideia é que vocês constituam um material para trabalho de vocês. E o mapa conceitual, ele ajuda a estudar, ele resgata aquelas palavras, aqueles conceitos que são mais importantes, ou que geraram um certo problema de compreensão, são levados à discussão e o mapa conceitual é elaborado. Para quê? Para que haja uma maior fluidez, uma maior facilidade na leitura e no desenvolvimento das ações no decorrer do curso. Temos que ter avaliações, avaliações presenciais. Nós fizemos uma ligeira modificação. Vocês vão ver que nós propusemos, inicialmente, uma avaliação a cada fim de unidade. E nós acabamos modificando, recentemente, ao término da unidade 2 e ao término da unidade 4, de modo a nós podermos equilibrar um pouco mais junto com outras possibilidades de ações avaliativas. Antes dos meus agradecimentos formais, Marcão, você pode voltar, por favor? Obrigada. Lembrando, gente, nós vamos ter a disciplina no decorrer do semestre junto com outras disciplinas. O ideal é que vocês não deixem acumular nem as leituras, nem os trabalhos que vocês vão desenvolver. As datas, as épocas corretas de desenvolvimento de toda a ação avaliativa ou não, estarão definidas na plataforma, vão ser orientadas por nós, nós vamos ter videoaulas e a ideia é também fazer webs com uma certa frequência para que vocês possam tirar as dúvidas que, porventura, não forem sanadas junto aos tutores, tanto à distância quanto presenciais. Bom, este é um ponto. Falar da importância do banco de imagens, de ser criterioso, de ser caprichoso e caprichosa no momento de desenvolver o seu banco de imagens. E também a nossa preocupação em relação ao mapa conceitual. Que vocês se empenhem em relação ao mapa conceitual também, considerando que ele visa ajudá-los no decorrer dos estudos de vocês. Vão ter gratas surpresas, nós programamos coisas muito interessantes para vocês. Quando a gente fala que uma das avaliações vai se transformar em um jogo, eu estarei trazendo jogos para vocês com obras de arte. São coisas que, claro, vão estar em um ambiente virtual, mas que vocês vão poder fazer com materiais básicos de uso do dia a dia e materiais de um custo não elevado, caso vocês queiram utilizar isso para a sala de aula. A ideia é trazer um pouco mais do lúdico para a disciplina. E a ideia, acima de tudo, é fazer com que vocês percebam qual é a importância, qual é o vínculo dessa disciplina, do conteúdo que ela traz para a formação de vocês enquanto professores. É isso que a gente pretende, tá certo? Então, um bom curso para todos nós e estaremos aqui à disposição para atendê-los. Muito obrigada agora.